A nossa campanha Amigos do Apostolado de Oração está sendo um sucesso e eu quero agradecer a todos vocês que contribuíram no mês de novembro, no mês de dezembro e convidar a todos que ainda não fizeram a sua contribuição que possa fazê-lo nesse mês de dezembro, possa fazer também no mês de janeiro sobretudo. No mês de janeiro nós temos o Encontro Nacional do MEG, que vai reunir 150 jovens do MEG de 18 estados do Brasil em Curitiba, no Paraná. E essa primeira ação do que a gente está arrecadando com a campanha vai ser exatamente para ajudar nas despesas desse encontro, dessa Assembleia Nacional do MEG. Só para vocês saberem, nós já tivemos um gasto de quase R$ 55 mil, R$ 30 mil de passagem dos articuladores de cada estado, o aluguel da casa que custou R$ 17 mil e algumas outras pequenas despesas na ordem de R$ 8 mil. Só isso já deu R$ 55 mil, para você saber aonde é que o dinheiro da sua doação para a nossa campanha está indo. Muito obrigado e que Deus te abençoe.